O Brasil vai conceder visto de caráter humanitário aos refugiados do conflito na Ucrânia. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações pra gente ao vivo. Olá Glauco, bom dia. Olá, bom dia Luciana, bom dia a todos. O visto terá validade de seis meses. E uma portaria sobre esse assunto foi publicada em edição do Diário Oficial da União de ontem. Os ucranianos interessados devem procurar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e apresentar um documento de viagem válida e também um atestado de antecedentes criminais expedidos pela Ucrânia ou por outro país. Essa providência não invibializa outra possível medida que pode vir a ser adotada pelo governo brasileiro em benefício dessas pessoas. Ainda segundo a portaria, o portador do visto terá 90 dias a partir da entrada em território nacional para se registrar em uma das unidades da Polícia Federal. Feito isso, ele vai poder requerer também a residência temporária com validade de dois anos. A regra vale para ucranianos que entrarem no Brasil até o dia 31 de agosto deste ano. E de acordo com o alto comissionário das Nações Unidas para Refugiados, cerca de um milhão de ucranianos já deixaram o país desde o início da invasão russa, o equivalente a 2% da população, Luciana. Ok, Glauco, obrigada pelas informações.